Tá, eu comecei a ficar louco e Zé Droguinha usando tudo que eu falava que dava onda. Chá de fita. Nossa, você vai já. Chá de fita, mas se fosse do ACDC era um barato. Chá de fita, cassete. Um negócio doente. Coisa no interior também, o povo não tem muito o que fazer. Aí vamos tomar um chá de fita. Pinha chá de cogumelo e tudo que você imaginar. Aí ia pra São Tomé. Então foi muito forte, mas foi bom porque eu conheci muita coisa que musicalmente vem um pouquinho abraçar, vem nesse envelope assim. Pô, olha, tem que conhecer um pouquinho desse lado, do lisségico, das coisas. E dedos pra cá e ácido pra lá, entendeu? Anos 80 era muito forte também, os nossos ídolos lá também jogavam duríssimo. Duríssimo. Alguns, né, jogam até hoje, mas tem uns que sabem brincar. Outros que não, e outros no meio do caminho não estavam aí. Então se você pensar, enfim, eu tava lendo um depoimento do Nando Reis, né, sobre isso, sobre o alcoolismo e tal. Nunca tive problema com álcool, não. Mas eu não bebo há 24 anos. Pra não abrir a porta da cocaína. Eu falei, eu criei isso em mim. Ó, você não sabe brincar, então vai parar geral. Não coloquei nem mais uma gota de álcool na boca. Não sinto falta também, porque o álcool não era o problema da coisa. Mas não abro, é porque o álcool costuma abrir a porta dessa alegria. Tipo, uma coisa leva a outra, assim. Pra quem não pode, cara. Eu quero deixar bem claro que eu não tô falando aqui que você não fazia isso. Tem gente que não dá pra fazer isso, cara. Tem gente que consegue fazer na boa. Toma sua cerveja com os brothers. Fica até doidão, mas no outro dia ele existe. E aí no outro dia eu não existia, porque eu ficava, era três dias. Então assim... É, o foda é a roleta russa disso, né? Porque a gente pensa assim... Como é que você vai saber? Pois é. E a que hora o cara pode chegar nesse ponto da dependência? Exato. Porque tem uns que já mostram isso. O meu foi de cara. Bicho, em um ano eu transformei. Eu era um cara, saúde pra caralho, jogava vôlei, não sei o quê. Pô, corpo legal, saradão. Bicho, em um ano eu fiquei assim, magrelo, assim. Eu fiquei, caraca, mano. Muito forte, uma relação de dependência. Isso é uma coisa que eu acho que carece dar uma estudada, né? Por que que eu sou assim? Por que que eu faço as coisas e vou tão fumo? E isso reflete em outras coisas. Aí hoje eu continuo fumante, aí fumo pra caramba. Mas aí o que que eu fiz? Pô, vamos focar essa tua vontade de secar até a última gota e joga isso pra família. Joga isso pra música. Total. Esse foi o seu jeito de saída, então. É. Na verdade. Claro que assim, tive uma ajuda psiquiátrica. Fiquei oito meses em Alfenas. Voltei pra lá, fiquei quieto na casa da minha mãe e do meu pai. Pô, teve um dia, né? O dia X, assim, da ligação. Falei, mãe, mãe, pai, vem me buscar que eu não aguento mais. Você pediu ajuda, né? Enquanto isso tava acontecendo, o Jota Quest, cara, tava tocando o seu primeiro pop rock Brasil. Nossa, sim. Tá. 97. Mais ou menos quando eu fui te visitar lá na Pro Music. Na Pro Music, sim. Pra te chamar pra tocar comigo. Sim. Aí você olhou pra aquele mendigo e falou, não, não vou tocar com esse maluco, não. Sai fora, velho. Espero que ainda rola um dia. O que é isso? Estamos na hora disso.